E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh la la la, ooh la Wind up my way, so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Baja 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 b Oh man, te parame me, te parame me Bola, 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 bola Alida Alida Te pula de mim Tu pula de mim Fala 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 Anida Alida Tchau, tchau Bola, hit, bola, bola, hit, bola Bola, 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 Trapinilas, aqui está, oh damn, te pálame 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 Vouar umaoreggia bons Bub moves Alíída Oh man You bottom me Paula Bugün Paula Paula I 오늘 Você ainda está Obrigado Eu posso Pra mais Obrigado Boa, 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 Bola, 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 bola Show meeleri, eu dei ei Bola, 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 bola Bola, 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 bola Chupi nilas, a cita, audei Chupame, chupame Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Chupi nilas, a cita, audei Chupame, chupame Bola, 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 bola 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 Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa Habana Oh ganha, te parta-me Cause my kids fall Soganilas, eu te aplico Oh ganha, te parta-me Fala hei, fala hei, fala hei, fala hei, fala hei Do que eles? Amida Ok Fala hei, fala hei, fala hei, fala hei Volar, 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 volar Tropeguilas Acídda Oh, damn Tiquar em mim Bola, 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 bola Tropeguilas Esfor Bola, 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 bola Tropeguilas A vida O que é Te parou, man Você quer me falar Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Tô me guiando A vida O que é Te parou, man Você quer me falar Bola, 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 bola Bola, bola, bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Tô me guiando A vida O que é Te parou, man Você quer me falar Bola, 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 bola 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 Bola, 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 bola Bola, Bola, Bola Bola, Bola, Bola Seum vinilas, Anitta, ordem, depára-me Jovem Ilhas, Anitta, ordem Te paga, mano, te paga, me fala, bola, 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 Música Bola, bola, bola Bola, bola, bola